E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo no Rebaixados Elite Brasil E eu tava rapaziada aqui dando a limpeza na garagem que hoje vamos fazer o comparativo de 4 som de carro, vamos ver qual que vai tocar mais que a gente montou aí um encontro de som Rapaziada, já uma novidade da hora pra vocês Vai lançar mais um novo carro que é a Paraty Quadrada, mano Como vocês podem ver a foto aí, ela vai vir tanto no Rebaixados Elite E como Rebaixados Elite Clássicos Se você quiser também que a gente traga Rebaixados Elite Clássicos Só você deixar o nome dos carros que vocês querem que a gente traga Beleza? Então vamos lá rapaziada, vamos mostrar hoje pra vocês Qual carro que a gente vai comprar, a gente vai comprar a F250 Se eu não me engano acho que é o nome desse carro, da Ford, aquela caminhonete E pra competir com qual rapaziada, ó Dá uma liga pra vocês verem Vamos competir com a Hilux SW4 Vamos competir aí com a metade da caçamba da Saveiro G4 E vamos competir aí com a Amarok Mano, infelizmente a carretinha eu tive que emprestar Pro amigo nosso E eu vou ter que ir lá na concessionária a pé A gente vai fazer uma modificação, montar aquele paredão imenso E vamos voltar e vamos fazer o comparativo pra ver qual que vai tocar mais Beleza? Rapaziada, quer ir mais vídeos como esse Já deixa aí nos comentários qual o próximo Quatro carros, né rapaziada? De uma caçamba e mais três carros que vocês querem que a gente faça comparativo E pra ver quem vai ganhar, quem vai decidir isso são vocês Também não se esqueça rapaziada de seguir nós lá no Instagram Atigindo 10, mas a gente vai fazer um sorteio pra vocês bacana aí do mouse, né? Quem sabe a gente pode sortear também outra coisa Então, vamos lá mano, vamos lá E também esse é nosso É apoiador do canal Então mano, é o seguinte Eu vou ter que ir lá Pega lá na agência Já tá reservado já A nossa F-250 Mas vai ter que encostar lá, mano A pé é embaçada, né rapaziada? Ó, dá uma liga, velho Eita, mas ainda bem que é pertinho da loja Já é bem mais tranquilo, mano Então vamos lá Vou andar aqui de boa Ó, estamos passando aqui perto do shopping Ó, vamos lá Vai ser da hora rapaziada Nova atualização Já três carros já confirmados Só que eles não confirmaram ainda a data, né? Que é a BMW 8 do Renato Garcia Que as portas vão abrir Vai ficar bem bacana O Jetta O Jetta é o carro do meu sonho Vai ter também ele com teto solar Interior top E também agora a Paraty É quadrada, né rapaziada? Nossa, o negócio é isso mesmo O negócio vai ficar da hora É demais, mano Imagina o parede onde dá pra colocar na Paraty Dá pra colocar um som bem da hora, mano Então a gente vai lá, ó Estamos aqui já no posto de gasolina Já estamos quase chegando na nossa loja Pra nós comprar a nossa F250 Ó, já estamos lá Ainda bem que é pertinho aqui do negócio Olha lá E aqui ela não tem estoque, rapaziada Como falei pra você, ó Você vai ver o G5, você vai ver o G4 Você vai ver o quadrada O carro vai ser bem parecido com esse aqui, rapaziada Como vocês viram lá na foto Bem, bem parecido mesmo Só muda que é... Que é a Paraty, né? Mas aí é do mesmo naipe, mano Ó, o Camaro O Evoque Também, rapaziada Se vocês quiserem também A gente faça um encontro de som Da... Dos carros de luxo Quando a gente coloca Camaro A gente coloca Evoque Vamos colocar o Audi Vamos colocar vários carros E só você deixar lá Beleza? E botar um paredão monstro, mano Então chegamos aqui na loja, rapaziada A gente vai entrar aqui no laute Da... Da concessionária A gente vai em categoria picape E vamos selecionar A F250 Deixa eu ver ela aqui Beleza, selecionamos Acabamos de comprar já a F250 Como vocês podem ver Esse carro dá um som Rapaziada O som é enorme, mano Que dá, velho Ó, como vocês podem ver O carro é muito, muito grande também Eu vou mostrar pra vocês aí, ó Vou mostrar pra vocês em detalhe Ó, quer ver? Deixa eu abrir as portas E vou abrir o capô Eu vou abrir... É isso mesmo Ó o motorzão do... Da... Do carro, mano Ó, tá vendo? Ó, já vem com os alto-falantes de porta, ó Já vem o original Ó o tamanho dos alto-falantes, mano Caramba, da hora Isso aqui eu não sabia não, ó Já vem já, ó De fábrica Vamos fechar a porta Pra nós, é... Entrar no veículo E mostrar pra vocês também Por dentro do veículo, ó Quer ver, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ó, tá vendo, ó F250 Bacana, né, rapaziada? Aí, ó Deixa eu abrir os vidros Eu gosto de sempre andar com os vidros abertos Desse carro, mano Aí, quer ver, ó Deixa eu ver Aí, ó Agora sim, ó Aí, ó Nossa cara, né, rapaziada? Agora vamos lá, né Vamos o que interessa A gente vai socar esse carro de som, mano Eu acho Eu acho, não Eu acho Tenho quase certeza Que esse carro pode ganhar de lavada, mano Dos outros carros lá Mas A gente tem que testar primeiro, né, rapaziada? Então já vamos saindo daqui Já vamos pra loja Já vamos deixar essa F250 Já vamos deixar Bem legal, mano Como vocês podem ver, ó O farolzão dela Já acabamos, filho Ó, quer ver também? Dá pra coisa capota também, rapaziada Ó, quer ver, ó Olha o tamanho, velho Tá vendo? Ó lá, ó Aí, ó Vamos chegar aqui na loja Beleza Chegamos A gente afasta aqui a câmera Pra ficar melhor pra nós ver E vamos mexer primeiro com a roda A roda eu vou deixar o original Eu vou deixar essa aqui mesmo Acho que eu não vou mudar Calma aí, deixa eu ver Eu não vou mudar Eu vou aumentar o aro dessa Olha aí, mano Eu vou aumentar o aro Vou deixar do jeito que tá Eu acho que deu o aro 12 Não, 12 não Aí, ó Deixa eu ver Vou deixar isso aqui mesmo, rapaziada Ó, o 12 A gente vai rebaixar só um pouquinho de nada Aí, ó Ficou louco, né, rapaziada Agora a cor da roda eu não vou mexer Vou deixar essa aqui mesmo Agora o som Agora é a parte que nos interessa, mano Ó Ó como é que a caçamba fica, velho Ó Meu amigo, o som O som que vai ser aqui, mano, ó Vamos ver se a gente acha o som da hora Tem dois tipos de som Tem esse Que é uns gravão, né, rapaziada Esse aqui, ó Que é uns gravão maior Vou deixar a quantidade menor Porém, ele tem mais grave Vamos colocar a luzinha, ó Rapaz Esse som vai tocar muito, velho Muito, muito mesmo Vamos ver as cores que tem da caixa Aqui são as cores das luzes, né Vou deixar a branca Vamos ver as cores que tem aqui, ó Vamos ver Se vocês É porque eu não sei ainda aqui Qual cor eu vou deixar o carro, mano Acho que eu vou deixar Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver a cor bacana Vamos ver Vou deixar essa aqui Pronto, vou deixar Eu acho que vou deixar essa aqui mesmo Deixa eu ver Vou deixar essa Vou mudar os alto-falantes Vou deixar a branca E da corneta Vou deixar Deixar preto, ó Assim, ó Ficou da hora o som, hein, rapaziada Ó Agora vamos ver a cor do Vamos ver agora Esse alto-falante das portas Vamos colocar também Ó, vamos modificar, ó Tá vendo, ó Vou colocar esse aqui E agora a gente vai mexer Tração 4x4 A gente já mexeu Agora vamos mexer na cor do carro A cor do carro Você quer a cor do carro, é? Eu tô querendo colocar um azul, mano Um azul Deixa eu ver aqui Um azul assim, ó Um azul metálico, ó Bonito pra caramba Só que o azul é a mesma cor da nossa Hilux Então vou ter que dar uma diferenciada Eu vou deixar um verde Deixa esse carro verde Ó Um brilho, mais ou menos um brilho, ó Deixando bem brilhoso Ó, ficou legal, hein Nossa, eu gostei desse carro, hein Esse é meio puxado pro verde Verde escuro Aqui puxado pro branco Ou se não Deixa eu ver Esse carro preto Ah, o preto também fica legal, hein, rapaziada Ó Deixa eu ver aqui Ele puxado pro amarelo Deixa eu ver Meia cor de ouro Ó, cor de ouro, hein Vou tirar um pouco do brilho Ó Ele é amarelo também Fica legal, hein Eu acho que eu vou deixar esse carro verde, velho Só que aquele verde Bem metalizado Que aquele que tem um brilho Vou deixar essa cor mesmo, rapaziada Ó E aí, o que vocês acharam? Vou deixar essa cor mesmo Agora eu vou deixar um insufilme Vou lá, cair esse carro no insufilme Ó As luzes Eu vou deixar ela azul Essa tonalidade aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo aproximar não Deixa eu ver Aí é bem forte, ó Tá vendo? Nossa, esse carro ficou bacana Agora nós terminamos já a nossa F-250 Terminamos Terminamos Não tem nada agora Mas pra nós modificar E agora vai chegar a hora De nós fazer o racha, mano Eita Essa hora aí vai ser Vai ser tenso, hein, rapaziada Ó, dá pra gente também fechar a capota Pros policia não verem Chegando lá, a gente Nós abre, né, rapaziada Ó Tá vendo? Ficou muito da hora esse carro, mano Olha Então vamos lá, mano Vamos lá Já vamos deixar o pisca-letra ligado Vou deixar normal Passar na lombada E pega, hein, rapaziada Na lombada Aí, ó Estamos chegando já E outra também, rapaziada Qual carro que vocês querem Que a gente faça Passando no comando Já fizemos com Deixa eu ver aqui Já fizemos com o Camaro Já fizemos com o HB20 Agora com a Saveiro E vocês vão decidir Qual o próximo carro Que a gente compra E a equipe A gente passa lá Pra ver se os carros Vai parar nós ou não Beleza? Olha Chegamos já Vamos chegar na mansão Será que eu errei o lugar? Não, não errei não Ó Chegamos já, rapaziada Na mansão Vou dar até seta aqui, ó Vou pegar aqui Abriu o portão Aí, ó Chegamos, rapaziada Eita Esse encontro Vai ser como, hein? Rapaz, agora Vai ser bem pegado, velho Ó Quer ver, ó Olha, mano Um carro mais bonito Que o outro, velho Deixa eu ver Vou deixar assim, ó Toma aí Aí, ó Assim ficou bom Agora nós vai abrir Vamos tirar Vamos ligar o RGB Ó, tá vendo, ó As portas eu não vou abrir Senão vai atrapalhar Agora vamos sair aqui do carro É, saímos, ó Agora vamos pegar A Maroc Vamos abrir o porta-malas também Mostrar o som pra vocês Como é que é Ó Será que essa Maroc Vai aguentar, rapaziada? Será? A gente vai ver isso agora Ó Beleza Agora vamos Fazer aqui da Da Saveiro Vamos ligar o RGB Vamos abrir Ah, na verdade Esse carro nem precisa, né, rapaziada? Mas vamos abrir assim Do mesmo jeito E agora Nós vamos ver agora Da Hilux Vamos ver Qual a opção vai ser Ó Tá vendo? Aí, ó Aí, rapaziada, ó Vamos sair aqui agora Do carro Agora sim, ó Eita Vou até fechar A porta aqui O portão Senão os vizinhos Vêm Vai querer denunciar pra polícia Meu amigo Esse comparativo Vai ser muito foda, velho Eu vou começar primeiro Da Hilux E assim a gente vai seguindo E até chegar na F250 Eu acho que é F250 Não é o que mandar Aquele grave, rapaziada Não vai ficar um Então vamos lá Ó Vamos primeiro aqui, rapaziada Começar Deixa a gente só se posicionar aqui Vamos começar então aí Primeiro da Do som da Hilux Então Vamos lá, rapaziada Deixa eu só posicionar aqui Beleza Posicionamos Direito Então Vamos lá Se liga, hein Ó, cadê rapaziada Agora vamos para o som da Savego G4 Carretinha, mano Então vamos lá Se liga, hein E agora não vai ver o som agora da Amarok, mano Eita, tá chegando, hein Tá chegando, rapaziada Vamos lá E agora, rapaziada Chegou o som da Amarok, cara Aquele som gravou O monstro Vamos ver então agora Se liga, hein E aí, rapaziada E aí, rapaziada E aí, rapaziada Agora, eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fui E aí, rapaziada E aí, rapaziada